O Vila na situação hoje mais complicada na tabela nessa série B Vem numa sequência E o Goiás pra seguir na parte de cima Autoriza o árbitro Bom contra-ataque ali do Alisson Encarou ali a marcação Botou e filtrou Pé esquerdo é o bom Bateu, olha o desvio Olha o gol do Vila pintando Tira de qualquer maneira ali a zaga Vem ali agora a pressão na grande área do Goiás Olha o levantamento, o toque de cabeça Sare do Cleiton Lina dividindo o Reinaldo, mas foi na boa Entendeu ali o árbitragem Felipe Bastos Olha o Caio Vinícius Cuchilou, perdeu Olha o Vila pega na sobra com o Alisson E filtrou, bateu Tá lá Gol Gol É ele contra o David no ar Olha o Vila chegando O Alisson tá do lado de lá Olha o Cleiton Demorou demais Olha a batida Tadeu Escanteio para o Vila Quase marcou o segundo aqui na Serrinha Autoriza ali o árbitro Agora bora levantar no toque de cabeça Agora passa ali a esquerda do Tadeu Ih, rapaz, tá com a noite boa não Entregou ali de presente Olha o Cleiton Grande momento Olha o segundo Tadeu Salvou o Goiás E olha o Goiás chegando Evandro Botou ali com o Aleph Manga Bateu Espalmou em dois tempos Foi lá o Jauro de mim Fez ali a defesa Olha o Goiás chegando na primeira Vem Arthur Na verdade o Hugo cruzou Ih, olha a sobra Olha o Dada Bateu Vem ali pro Diego Diego já faz o limpa Caiu, cria a bola A bola sobra com o Dada Boa bola pra Podi Finalizou Bateu Concentrado o Dadeu Partiu o Dudu mesmo Na cobrança O desvio A bola vai pra fora Meu tibetinho Todo mundo acompanhando a gente Lá no Coruba 4 Olha ali a espalmada do Jauro Me saiu mal Olha o Goiás Olha a sobra Pra fora Gim sem saúde M7 Olha o Goiás chegando Olha o Wellington Olha o Wellington Olha o Wellington Olha o Wellington Goal 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 A alegria do Fábio Minhoca O Verdão Olha o Vila Goal 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 Olha o Georges, espalmou, o Godinho mandou pra fora. No meio, na entrada daquilo de área, olha o Dudu, daí bate bem, arriscou, bateu, passa ali a esquerda.